Joana Shumali é uma fotógrafa de belas artes baseada em Abidjan, na Costa do Marfim. Ela trabalha principalmente com retrato conceptual, meios mistos e documentário. Muito do seu trabalho concentra-se em África e no que ela, como africana, aprende sobre as inúmeras culturas ao seu redor. O meu nome é Joana Shumali, fotógrafa e artista plástica da Costa do Marfim. Vive e trabalha em Abidjan. Decidi usar a fotografia para explorar o que restava como herança da minha família paterna. Comecei a fotografar mulheres da Costa do Marfim de vários países de África e pedi que elas pousassem com as roupas tradicionais das suas mães, avós e tias. Era muito importante para mim que os tecidos e as roupas que elas vestissem já fossem usados, como se fosse uma maneira de se reconectar com o passado, com a nossa história e com a nossa cultura. Abre, a última geração, é um projeto de retratos, mas é também um documentário e conceptual sobre a escarificação. Comecei o projeto em 2013, quando percebi que era muito comum ver pessoas com marcas feitas no rosto. Quando era criança, havia muitas pessoas assim nas ruas e percebi que não havia mais muito poucas pessoas com escarificação e a maioria eram mais velhas. Então, decidi pesquisar e pedir para que as pessoas pousassem para mim, para o projeto. A ideia principal era realmente uma questão pessoal, essa prática que fazia parte do passado. Como é que fazem a ligação hoje, numa cidade tão contemporânea e moderna como Abidjan? Fui a Gran Bassa, duas semanas após o ataque terrorista e tirei uma foto com o meu iPhone. Imagens da cidade. Senti-me muito melancólica. Foi por isso que decidi imprimi-las em tela e começar a lidar com os meus sentimentos e também o que sentia na rua de Gran Bassa. Issa Vale é uma expressão que costumamos dizer para encerrar uma conversa desconfortável, difícil, por exemplo, quando precisamos conversar mais sobre crises políticas. Depois dizemos, oh, Sá Vale, Sá Vale. Eu acho que a fotografia é um instrumento maravilhoso, um meio que pode dar em conversas capazes de quebrar estereotipos. Uma maneira muito rica de nos expressarmos como jovens africanos. E a fotografia é uma das melhores maneiras de se comunicar com o mundo. de comunicar com o mundo. Obrigado.